Bom, caros e caras colegas, caro professor, eu agradeço imensamente em meu nome por ter aceitado o convite de vir falar novamente com a gente. A gente teve a honra, na terceira edição do SEAD, em 2012, de contar com uma palestra do senhor, e agora novamente, naquela ocasião, para falar exatamente, para fazer uma genealogia, uma revisão de uma genealogia da função autor. E agora, para falar do tema que o Manuel anunciou, verdade da história, verdade da ficção, verdade da memória. E, de modo a manter a tradição, naquela circunstância, foi quando a gente lançou o livro aqui pela Edu Fiscar, com o mesmo título da sua intervenção, que é um autor revisão de uma genealogia. E, para a gente manter a tradição, a gente lança também a reedição de um livro do professor, que estava esgotado já há algum tempo, e que agora vocês podem ter acesso novamente, e saiu pela Edu Fiscar, do palco à página, publicar teatro e ler romances na época moderna, séculos XVI e XVIII. Então, eu reitero aqui mais uma vez meus agradecimentos, passo-lhe imediatamente a palavra, lembrando que o professor não só gentilmente aceitou o convite, mas também, gentilmente, ele vai falar na nossa língua. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores do quinto coloquio internacional de análise do discurso, pelo seu convite, que me ofereceu a oportunidade de voltar na Universidade Federal de São Carlos, depois da minha participação no terceiro coloquio, que foi dedicado ao pensamento de Foucault. Quero também agradecer à professora Luz Mara, por sua generosa apresentação, que é outra dívida que tenho para ela, depois da sua magnífica tradução do meu livro, Inscrever e Apagar. Antes de começar, lhes devo também pedir desculpas por duas coisas. Primeiro, as feridas infligidas, a sua língua, por meu mau e afrancisado português. Em segundo lugar, para não poder estar presente no Congresso até o último dia, porque devo sair o dia de sexta-feira. Na apresentação do coloquio, na página 9 do pequeno livro, os organizadores indicam que as maneiras de conceber as relações entre discurso e verdade não constituem, cito, um fenômeno homogêneo e igualmente experimentado por sujeitos de classes e grupos sociais distintos, de ideologias diversas e inscritos em diferentes relações de poder. Na minha conferência, uma conferência de um historiador, queria localizar esta perspectiva sociológica absolutamente fundamental em uma análise das condições da produção da verdade, como ou sem aspas, nas três modalidades discursivas que asseguram em nossas sociedades a presença do passado, que é dizer a história, ou melhor dito, a historiografia, à memória, à literatura. Em efeito, hoje em dia, os historiadores devem entender e aceitar que o monópólio das representações do passado não tem mais o monópólio da representação do passado se é antigo no passado. A inserção da memória, bem como a sedução da ficção, competem duramente com eles. Hoje, os historiadores sabem que o conhecimento que produzem não é mais que uma das modalidades da relação que a sociedade tem com o passado. As obras de ficção, ou pelo menos alguma delas, e a memória, seja coletiva ou individual, também podem dar uma presença no passado às vezes ou às miúdes mais poderosas que os livros que escrevemos. Nos últimos anos, como vocês sabem, a obra do filósofo francês, Paul Ricoeur, é sem dúvida alguma a que se dedicou com maior atenção e perseverança aos diferentes modos de representação do passado, a ficção narrativa, o conhecimento histórico, a superação da memória. como escreveu Borges, e, por outro lado, a operação, ou as operações historiográficas. A primeira diferença é a que distingue o testemunho do documento. Se o primeiro é inseparável da testemunha e da credibilidade otorgada às suas palavras, o segundo permite o acesso a conhecimentos que, talvez, foram recordação de ninguém. A estrutura fiduciária do testemunho, que implica a confiança, se opõe à natureza indiciária dos documentos, submetido ao critério objetivo da crítica e da prova. Uma segunda distinção opõe à instantaneidade da memória e à construção explicativa da história, seja qual for a escala de análise dos fenômenos históricos, ou seja qual for o modelo de inteligibilidade escolhido, sejam as explicações que Jürgen enfatizam as determinações desconhecidas dos atores, ou seja, as explicações que privilegiam suas estratégias explícitas, conscientes. Depende daí uma terceira diferença entre o reconhecimento do passado possibilitado pela memória e sua representação, no sentido de ter o lugar de, assegurada pelo relato histórico. Insistindo nas operações específicas que fundamentam tanto a intenção de verdade, a vontade de verdade, quanto a prática crítica da história, Ricœur nos permite rechaçar todas as perspectivas que consideram que o regime de verdade do romance, da ficção e o regime de verdade da história são idênticos. Assim, retoma implícitamente a afirmação de Michel de Certeau a respeito da capacidade da história de produzir enunciados científicos, se entendesse por isso, cito, de certo, a possibilidade de estabelecer um conjunto de regras que possibilitem controlar operações adequadas na produção de objetos determinados. São estas operações, estas regras, que permitem dar crédito científico a representação histórica do passado e a rejeitar a suspeita de relativismo ou ceticismo que nasce do uso pelos historiadores, das formas literárias, entre aspas, estruturas narrativas, troporretóricas, figuras metafóricas que compartilham com a escrita de ficção. O documento contra o testemunho, a construção explicativa contra a reminiscência imediata, a representação do passado contra seu reconhecimento, cada fase da operação historiográfica se distingui assim claramente da atuação da memória. Mas a diferença não exclui a competência. Por um lado, a história procurou recentemente submeter a memória ao status de um objeto histórico cujos lugares de inscrição, formas de transmissão, usos ideológicos devem ser estudados. Por outro lado, a memória reivindicou ser uma relação mais verdadeira, mais autêntica, mais comprometida com o passado, que a história. Foi o caso, na tradição judaica, com uma duradoura reticência ao tratamento historiográfico do passado, como mostra o magnífico livro de Joseph Yerushalmi, Zahor. O foi o caso, no século XIX, quando a memória romântica opôs um conhecimento vivo, afetivo, existencial do passado, a sua neutralização distanciada e inerte por parte dos historiadores. Ricœur sugere que, hoje em dia, não se trata mais de reivindicar a memória contra a história, mas bem, de reconhecer suas diferenças fundamentais e também mostrar as relações que assunem. Como é feito, e no testemunho da memória, na recordação da testemunha, que a história encontra a certeza da existência de um passado que foi e que já não é, um passado que a operação historiográfica pretende representar adequadamente, verdadeiramente, no presente. Como escreve Ricœur, a memória continua sendo a guardião da última dialética constitutiva da passeidade do passado, a saber, a relação entre o não mais que assinara seu caráter acabado, abolido, superado, e o tendo sido que designa seu caráter originário e, neste sentido, indestrutível. E no entrecruzamento entre a cientificidade das operações historiográficas e a garantia ontológica do testemunho que podemos fundamentar a recusar das posições céticas e relativistas. A diferença entre história e literatura parece também bem clara, bem estabelecida. É certo que as relações com os referentes exteriores ao discurso não são as mesmas no romance que ao abandonar no século XIX a estética clássica da verossimilhança multiplicou as notas realistas destinadas a conferir a ficção um peço de realidade e na história para a qual como escreveu Roland Barthes o ter sido das coisas é um princípio suficiente do discurso. Mas para que seja recordada esta diferença o historiador deve introduzir em sua narração índicios ou provas deste ter sido índicios que funcionam como efeito do real da palavra do título do coloquio. E esses efeitos do real são encarregados da presença no passado no discurso citações documentos fotografias para de certo a construção específica desdobrada do discurso histórico remite a tal presença cita de certo coloca-se como historiográfico o discurso que compreende seu outro a crónica o arquivo o documento ou seja o discurso que se organiza como um texto folleado no texto francês clivé feuté no qual uma metade continua escrita pelo historiador se apoia sobre outra metade disseminada as fontes para poder dizer o que significa a outra sem sabê-lo pela citação de certo pelas referências pelas notas e por todo o aparato de remissão permanente a uma primeira linguagem o discurso do historiador se estabelece como saber do outro entretanto devemos considerar que o uso do tal aparato nem sempre é suficiente para proteger o leitor contra a ilusão referencial contra a confusão entre a ficção e a realidade é o que mostra um livro publicado em 1958 na cidade de México é uma biografia de um pintor catalão Giuseppe Torres Campalans escrita por Max Haub um republicano e socialista espanhol que foi consellero cultural em Paris em 1936 e comissário do pabellão da República Espanhola na Exposição Universal de 1936 e diretor com Maró do Fiume Sierra de Terruel exiliado na França desde a derrota da República perseguido e preso como comunista pelo regime de Vichy Max Haub refugiu-se no México e adquiriu a nacionalidade mexicana e no México onde publicou o ciclo famoso de seus romances dedicados à Guerra Civil Espanhola e em 1958 a biografia do pintor Giuseppe Torres Campalans o livro de Haub faz uso de todas as técnicas modernas de acreditação da verdade do relato histórico as fotografias que mostram os pais de Campalans e o próprio Campalans em companhia de seu amigo Picasso em Barcelona as declarações que o pintor fez em dois periódicos parisienses antes da Primeira Guerra Mundial a edição de seu Caderno Verde no qual anoto observações aforismos citações o catálogo de suas obras estabelecida em 1942 por um jovem crítico irlandês Henry Richard Town que preparava uma exposição dos quadros de Campalans em Londres a transcrição das conversas que o autor travou com o pintor quando o encontrou em 1955 em São Cristóbal de las Casas no estado de Chiapas e finalmente a reprodução dos quadros mesmos os quadros foram expostos em Nova Iorque quando saiu em 1962 a tradução em inglês da biografia o livro então aproveita todas as técnicas todas as instituições modernas que para Roland Barthes respondiam ao inesgotável desejo de autênticar o real as fotografias Barthes dizia testemunha bruta de que ocorreu aí as reportagens as exposições dos objetos mesmos e no entanto José Torres Campalans nunca existiu Max Haub inventou este pintor supostamente nascido em Girona em 1886 e que fugia de Paris e deixou de pintar depois da Primeira Guerra Mundial para zombar-se das categorias empregadas pela crítica de arte a explicação das obras pela biografia do artista o esclarecimento do sentido escondido secreto das obras o uso contraditório das noções de precursor e de influencia Campalans foi influenzado sometido às influências de Matisse Picasso Kandinsky Mondrian e ao mesmo tempo as datas de seus quadros indicam que foram os primeiros em cada novo estilo do século XX o cubismo o art negro o expressionismo a pintura a pintura a parodia é divertida e morda hoje em dia pode ser ler de maneira diferente mobiliza o dispositivo da autenticação a serviço de uma ilusão referência particularmente poderosa e que enganou muitos leitores mas ao mesmo tempo multiplicar as advertências irónicas que devem despertar a vigilância do leitor não é por acaso que a circunstância que permite o encontro entre Aube e Campalans é um coloquio que celebra os 350 anos da primeira parte de Don Quixote de la Lança que é também uma história verdadeira de um hidalgo que nunca existiu umas das epígrafas do livro também advertiu o leitor ou atribuía um certo Santiago de Alvarado a sentença seguinte como pode haver verdade sem mentira no próprio seio da ilusão se recorda assim a distância que separa o possível conhecimento do passado de sua fictícia existência nas fábulas literárias a distância que separa a realidade que foi e os referentes imaginários os efeitos do real ao lado dos livros de Caro Barroja ou Anthony Grafton sobre as falsificações históricas ao lado do ensaio famoso de Carlo Ginzburg en cuanto a falsa donação do emperador Constantino que denunciou esta falsificação por Lorenzo Vala no século XV o livro de Max o Kampalans de Max Alba paradoxalmente ironicamente reafirma a capacidade de distinguir entre o encanto ou a magia de uma relação como um passado imaginado e imaginário e as operações críticas próprias de um saber histórico capaz de revelar as imposturas ou de estabelecer e de estabelecer o que Ricoeur chama de memória equitativa porque obriga as memórias particulares a confrontarem-se com uma representação do passado situada na ordem de um conhecimento universalmente aceitável assim a diferença entre história e ficção parece clara entretanto várias razões a fazer vacilar as relações entre literatura e história conheceram uma troca de proposta no século 19 e 20 uma vez estabelecido o sentido moderno de literatura que define um corpo de criação estética que supõe a originalidade da obra a singularidade da escrita a propriedade do autor que é um regime absolutamente novo da circulação dos textos de ficção poética ou retórica a partir a partir deste momento que podemos estabelecer no século XVIII a escritura literária se reivindicou como uma verdadeira história uma história que ignorava os historiadores do tempo fascinados pelos eventos pelos individuos pela política ou político a distância destas três ídolos o individuo o político o evento aqui estou seguindo uma referência feita por Carlos Ginzburg a este texto de Manzoni que quer defender seus promesses possíveis neste texto Manzoni imagina um interlocutor inventado e que atribui a Manzoni esta definição do romance como superior como verdadeira historiografia cito a intenção do seu trabalho e Manzoni falando da sua própria obra a intenção do seu trabalho era por diante dos meus olhos numa forma nova especial uma história mais rica mais variada mais completa do que a que se encontra nas obras a que se dá esse nome mais comumente e como que por antonomasia e segue o texto a história que esperamos de você e que já Manzoni escrito com e promessis posi a história que esperamos de você não é somente um relato cronológico de fatos políticos e militares e por exceção de algum acontecimento extraordinário de outro gênero mas sim uma representação mais geral do estado da humanidade num tempo num lugar naturalmente mais circunscrito do que aquele em que costumamos se estender o trabalho de história no sentido mais usual do vocabulário o que é a matéria do romance sua verdade é costumes opiniões tanto gerais como particulares a esta ou aquela classe de homens efeito privado dos acontecimentos públicos que se chamam mais propriamente de históricos ou efeito das leis ou da vontade dos poderosos qualquer que seja a maneira como se tenha manifestado em resumo tudo o que havia de mais característico em todas as condições da vida e na relação de umas com as outras numa sociedade dada num tempo dado e o que você se propôs a dar de conhecer nesta perspectiva o romancista é o verdadeiro historiador que transforma a intriga particular localizada da aflição em uma verdade girar enquanto a sociedade inteira e o que afirmava também Balzac quando apresentava o projeto da comédia humaine citou a sociedade francesa a ser a a historiadora eu seria apenas o secretário e segue Balzac quando aos fatos constantes cotidianos secretos ou patentes aos atos de vida individual às suas causas aos seus princípios darei tanta importância quanto a que os historiadores deram até então aos acontecimentos da vida pública das nações por exemplo no primeiro párrafo do seu romance ilusões perdidas publicada em 1843 Balzac apresenta o livro a ficção como uma grande pequena história uma grande pequena pequena história porque começa com uma descrição de uma pequena imprensa numa pequena cidade provincial de França Angoulême citou a primeira sentença das ilusões perdidas na época em que começa esta história a prensa de Stanhope e os rolos de Tintagem ainda não funcionavam nas pequenas tipografias da provincia apesar da especialidade que aleva ser comparada com a tipografia parisiense a cidade de Angoulême ainda usava as prensas de madeira pequena história mas grande história também porque o contraste técnico entre prensa de madeira e prensas mecânicas é a expressão a matriz a metáfora dos destinos individuais ou coletivos que conduzem da província desprezada até a capital devoradora a capital atrativa a capital também decepcionante onde se perdem as ilusões quando no século 20 a história dos historiadores abandonou seus ídolos tradicionais tradicionais individuos eventos políticos em favor das conjunturas econômicas e demográficas das hierarquias sociais das crenças colectivas a literatura se dedicou pessoal um livro publicado em 1985 e este precursor é Marcel Schwab autor do livro Vi Imaginar Vidas Vidas Imaginárias citou Borges suas vidas imaginárias datam de 1896 para o escrever Marcel Schwab inventou um curioso método os protagonistas são reais os fatos podem ser fabulosos e muitas vezes fantásticos o sabor particular deste livro reside neste vai e vem o curioso método de Schwab consistia em separar radicalmente os destinos singulares das ideias universais consistia em privilegiar o sentimento do individuo e finalmente em libertar a escrita biográfica das exigências da verdade histórica Marcel Schwab definia a arte seja literatura ou pintura em oposição com a história de seu tempo interessada pelas ideias universais citou o prólogo do livro Vidas Imaginárias existe duas traduções em português a ciência histórica nos deixa nas incertezas dos indivíduos revelando somente os pontos em que eles foram vinculados a assuntos universais enquanto que a arte descreve apenas os individuais deseja apenas o único não classifica desclassifica então a arte do biógrafo tal como a arte do pintor japonês Okusai citado por Schwab consistiu citou a efetuar a milagrosa mutação da semeança em diversidade a tornar individual aquilo que é ademais genérico a busca das próprias esquisitas ou das anomalias de cada homem não supõe nesta perspectiva a conformidade na realidade ao biógrafo escreveu Marcel Schwab não lhe cabe a preocupação de ser verdadeiro ele deve criar em meio de um caos de traços humanos em meio a esse grosseiro conjunto o biógrafo seleciona o material para compor uma forma que não se pareça com nenhuma outra não precisa ser igual àquela criada outrora para um Deus superior a vida real dos indivíduos que existirão desde que seja única como toda criação o gênero aparentemente o mais histórico a biografia deve em realidade afastar-se da verdade histórica para aproximar-se de uma realidade mais profunda mais sensacional contando como Fachhoff no seu livro citou as existências únicas dos homens quer tenham sido divinos mediocres ou criminosos assim o ideal da biografia ou majoralmente da literatura é cito diferenciado ao incínio seguindo o caminho acima aberto a letura a letura do século XX se apoderou do que os novos ídolos da história população economia sociedades mentalidades ignoravam desprezavam ou apagavam quer dizer as vidas sempre únicas frageis oscuras nos romances esta atenção se vinculou com a vida minúscula ou as histórias infimas como nos oito capítulos de um livro dentro de muitos outros romances de Pierre Michon Vidas Minúsculas publicado em 1984 e traduzido ao português em 2004 mas as existências anónimas ou destinos ignorados se encontram também nos arquivos mesmos como se os documentos geralmente tratados estéticamente pelos historiadores preservavam traços breves fragmentados poéticos das vidas singulares e a história destas vidas minúsculas que Foucault desejava fazer presente no seu projeto de antologia de existências que apresentou em 1977 em um ensaio pensado como uma introdução geral de uma antologia de documentos do século XVII e XVIII e este ensaio tinha como título La vida dos homens infames a vida dos homens infames infames por ser sem fama sem glória citou de internamento petição cartas regias com ordem de prisão etc que Foucault localizava citou o efeito o efeito misto misto de beleza e de terror produzido por estas vidas de algumas linhas ou de algumas páginas desventuras e aventuras sem nome juntadas em um punhado de palavras nestas vidas das quais não se conhece geralmente nada mais que os rastros breves enigmáticos escritos pelas instituições Foucault encontrava existências perdidas que nunca haveriam sido conhecidas sem o momento quando se chocarão como poder ou quando tentarão utilizar as forças do poder a vontade de dar presença aos destinos singulares está assim situada na sua limite citou a existência desses homens e dessas mulheres remite exatamente ao que deles foi dito do que eles farão ou do que fizerão nada subsiste exceto em poucas frases nesse sentido se inverte a perspectiva que localiza o real das existências na ficção literária porque ali se produz um certo equívoco do fictício e do real citou Foucault essa pura existência verbal faz desses infelizes ou dessas fascinoras seres quase fictícios a literatura seja imaginada pelo escritor ou bem encontrada nos arquivos está assim investida por uma poderosa capacidade de conhecimento e particularmente quando mobiliza os procedimentos que produzem uma verdade da ficção entendida segundo a fórmula de Carlo Greenberg como uma história verdadeira construída a partir de uma história fictícia não se trata então de afirmar como faz Aiden White que ficção e história produzem uma mesma verdade mas de identificar quais são as condições que localizam em algumas obras literárias e não todas um discurso verdadeiro sobre a realidade ou o passado no seu livro O Fio e os Rastros Verdadeiro Falso Fictício Carlo Ginzburg enfatiza três dispositivos estéticos que produzem semelhante verdade histórica da ficção o primeiro é a distância crítica que permite o procedimento do estranhamento do estranhamento dos formalistas rusos dos começos do século XX um procedimento que transforma na escrita ou na leitura as realidades familiares em algo estranho raro inesperado comenta definir assim o procedimento Carlo Ginzburg no rastro dos formalistas russos sendo o primeiro de todos Klovsky aprendemos a procurar o estranhamento no olhar do selvagem da criança ou até mesmo do animal seres estranhos às convenções do viver civilizado que registram como olhar perplexo ou indiferente denunciando assim indirectamente a insensatez das coisas assim é postulada uma duta ignorância que rechaça a percepção cega das evidências a excitação automática dos costumes à submissão à ordem nas ficções como dizia Ginzburg encarnarão este estranhamento às figuras do iletrado sábio do selvagem civilizado do campesino astuto ou os animais das fábulas ou das imagens do mundo ao avesso um segundo procedimento próprio da leitura senão da escrita consiste a retroceder da ficção ao documento da verdade estética à verdade dos fatos no caso das obras dramáticas ou narrativas se trata de invertir a inspiração do new historicismo e de descobrir na construção da verdade teatral ou da verdade narrativa governada por sua própria lógica a verdade dos fatos tais como foram registrados pelas crônicas ou pelas histórias utilizadas pelos romancistas ou os dramaturgos na perspectiva do new historicism a noção de energia ajuda para entender como algumas obras literárias configurarão e moldarão mais fortemente que os escritos dos historiadores as representações colectivas do passado em seu livro Shakespearean Negóciations cujo subtítulo é The Circulation of Social Energy in Renaissance England Stephen Greenblatt define a noção de energia social como uma noção chave para compreender tanto o processo de criação estética quanto a capacidade das obras de transformar as percepções as representações as experiências de seus leitores ou espectadores por um lado o que a escrita literária capta é a poderosa energia das linguagens ritos práticas do mundo social múltiplas são as formas da negociação que permitem da captura estética do mundo social pela criação estética a apropriação das linguagens o uso metafórico ou material no caso do teatro dos objetos do cotidiano a simulação das cerimônias e discursos públicos por outro lado a energia transferida para a obra literária retorna ao mundo social através de suas apropriações por parte de seus leitores ou espectadores o que define a força estética das obras ou pelo menos de certas obras e cito Greenblatt a capacidade de alguns traços verbais orais e visuais de produzir configurar e organizar experiências tanto físicas quanto mentais a circulação entre o mundo social e as obras estéticas pode apoderar de qualquer realidade tanto dos desejos das ansiedades dos sonhos quanto do poder do carisma do sagrado ou seja segundo Greenblatt qualquer coisa producida pela sociedade pode circular salvo se está excluída da circulação e excluída por exemplo pela censura monárquica ou la censura eclesiástica dentre as realidades que circulam desse modo figuram a representação do passado um exemplo pode o mostrar quando publicaram en 1623 36 obras de atrás de Shakespeare pela primeira vez reunidas num só livro ou folio de 1623 os dois editores John Emings e Henry Cundell que haviam sido também atores e proprietários na mesma companhia teatral que Shakespeare decidiram repartir estas 36 obras em 3 categorias comédias histórias tragédias se a primeira e a terceira comédias e tragédias retomam a divisão clássica entre dois gêneros da poética textual aristotélica a segunda histórias introduz uma nova categoria que no folio compreendia dez obras a decisão tomada por Emings e Cundell pressupõe a várias operações foram assim excluídas das histórias as tragédias romanas apesar de serem totalmente históricas Coriolanus Julius César Antony em Cleopatra e foram excluídas também soberanos de Britânia como Kingley ou do Cássó danás de Hamlet que também eram histórias e esta decisão finalmente identificou assim a história representada no teatro e publicada no livro de 1623 como uma única história a história do rei de Inglaterra entre Henry King John e Henry VIII ao publicar as 10 obras históricas desta no folio segundo a cronologia dos reinaidos Emings e Cundell transformaram em uma narrativa continua o que eram produções teatrais e seguindo uma ordem cronológica a ordem dos reinos e dos reis que era a ordem que fundamentava também a escrita das crónicas das quais Shakespeare se havia inspirado se vê que aqui temos um exemplo no qual a força da representação teatral impostou uma representação da verdade histórica à distância da narrativa das crónicas porque a história que se dá a ver sobre o palco é uma história que distorce transfigura tanto os acontecimentos como a cronologia e sua força reside nesta distância de uma verdade teatral que se substituiu a uma verdade histórica da crónicas esta força reside na representação ambigua do passado uma representação sempre caracterizada pelas incertezas as contradicções as impossibilidades de dar um sentido único certo claro aos eventos então seria em relação com a citação de Ginzburg uma maneira de compreender a produção de uma verdade de ficção a partir da verdade histórica mas o que suggeria Ginzburg também era que o procedimento invertido pode se fazer quando se busca num texto de ficção obra teatral ou romance antigo ou moderno o núcleo de verdade histórica que esta ficção a respeitado e no livro no seu livro de 1646 de Jean Chaplin que se chama a maneira de ler os antigos romances antigos romances no sentido de romances medievais e no abordagem que Chaplin define como uma busca do histórico do verdadeiro histórico nas ficções citou uma passagem de Chaplin que quer mostrar que num romance medieval Lancelot Dulac se pode encontrar um documento e pelo menos uma leitura histórica porque para ele o Lancelot tendo sido escrito nos tempos oscuros de nossa antigüedade moderna inspirado apenas no livro da natureza este romance dá uma imagem fiú senão do que aconteceu realmente como o rei e os cavaleros daquele tempo ao menos daquilo que se supônia tivesse acontecido na base de costumes análogos ainda em uso ou de documentos dos quais resulta que hábitos análogos tinham sido frequentes no passado neste caso é o segundo procedimento que permite ir não do mundo social à ficção como no caso do New Historicism mas da ficção à verdade histórica como no caso da leitura de Chapelein o terceiro procedimento que permite definir o que seria a verdade da ficção e um procedimento estilístico e o que se chama de estilo direito livre que introduz numa narração os pensamentos íntimos secretos mudos dos protagonistas em um ensaio Carlos Guilbert dá o exemplo de Stendhal em o rouge e o noir desta brutal ruptura entre a escrita narrativa e o estilo direito livre como o protagonista estava indicando seus próprios pensamentos primeiro exemplo é um exemplo que se limitou com Julien Sorel de tanto examinar o conde Norbert Julien notou que ele estava de botas isso é a narração e eu devo estar de sapatos aparentemente como inferior estilo direito livre pensamento frustrado de Julien segundo exemplo ainda mais espectacular porque Stendhal muda duas vezes de registro da escrita a proposito de Mathilde de Lamol estilo direito livre esse Sorel tem algo dos ares que meu pai assume quando faz tão bem Napoleão no baile e lá havia esquecido completamente tanto decididamente esta noite eu me entedio ela torna o braço do irmão há quatro sentencias dois são de estilo direito livre dois são de narração pelo narrador do que está fazendo ou pensando Mathilde Ginzburg observa que este estilo direito livre geralmente é totalmente evitado impossível para os historiadores porque por definição não deixa nenhum vestígio documental mas ao mesmo tempo sugire que os procedimentos narrativos da ficção tenham uma força de atração para a escrita da história e provocam perguntas sugerem maneiras de escrever e talvez buscar de possíveis documentos desta maneira o historiador sob essa condição poderia tomar o risco do estilo direito livre e introduzir na operação do conhecimento histórico na escrita narrativa do relato histórico uma forma particular da verdade da ficção primeira série de rações para fazer vacilar a distinção aparentemente tão clara entre a verdade da história e a verdade da ficção a outra ração sedutora mais perigosa da proximidade entre história como exercício de conhecimento e ficção seja literatura ou mito no mundo contemporâneo como sabemos o desejo ou a necessidade de afirmar ou justificar identidades construídas ou recentemente reconstruídas que não são todas nacionais muitas vezes inspiram uma reescrita do passado que deforma ignorar escondir as conclusões de um conhecimento histórico rigorosamente controlado essa distorção impõe uma reflexão sobre o critério de validação aplicáveis à operação historiográfica a capacidade crítica da história não pode limitar-se a desvelar as falsificações as imposturas como dizia Cohn, Carro Barroja Ginzburg ou Grafton deve e poder também sujeitar as construções interpretativas a critérios de validação ou de rejeição atribuir essa função à história conduz a perguntar-se sobre estes critérios mesmos devem-e relacionar-se como a coerência interna da demonstração com sua compatibilidade como resultado já adquirido com as regras que desde o Renascimento governam a práctica da crítica do documento. além disso e a nossa mesma prova que pode ou deve discutir-se é legítimo postular uma pluralidade de regíme de prova que seria exigida pela diversidade dos objetos e dos métodos históricos ou devemos elaborar uma teoria geral da objetividade histórica que permite distinguir entre interpretação aceitável e interpretação inaceitável sem por isso recusar a possibilidade da pluralidade das interpretações legítimas. Estas questões que se relacionam com o estatuto epistemológico próprio da história têm uma importância essencial numa época nossa época em que a relação com o passado está ameaçada pela forte tentação de histórias imaginadas ou imaginárias pela multiplicação das falsificações históricas e pela construção de tradições como apresentadas como incestrais quando são inventadas. Nesse contexto, uma reflexão sobre as condições que permitem oferecer um discurso histórico que pode considerar-se como uma representação e explicação adequada, verdadeira da realidade que foi e não é mais parecer essencial e urgente. Esta reflexão pressupõe como princípio a distância entre conhecimento crítico e reconhecimento imediato. Esta reflexão participa no longo processo de emancipação da história tanto da memória quanto da fábula inclusive a fábula verossimil. afirmar de assim se pode afirmar a vinculação a association e não a contradissão entre a rhetorica que deve produzir a convicção que é a segunda palavra do título e a prova ou bem a vinculação entre o discurso narrativo da história por um lado e por outro lado as operações historiográficas que produzem um conhecimento científico instalado inscrito numa forma narrativa ou retórica. Para concluir esta conferência espero que temos tempo para uma discussão o importante me parece seria de considerar que as reivindicações da memória individua ou collectiva levaram nosso tempo ao questionamento ou bem à força das representações literárias levaram ao questionamento das prentensões do saber histórico considerado frio e inerte em comparação com a relação viva que leva à apreensão do passado no imediatismo de sua reminiscência ou na forma literária narrativa dramática de sua de sua expressão a história a história deve reafirmar a especificidade do regime de conhecimento que lhe é próprio este regime implica o exercício da crítica a confrontação entre as relações dos atores e a determinação que eles ignoram e a produção de um saber cujas operações e resultados estão sometidos ao critério de prova aceitada por uma comunidade de saber ao reafirmar sua diferença em relação a discursos potentes ficcionais ou memoriais a história consegue assumir a responsabilidade que lhe compite tornar inteligíveis as heranças e as descontinuidades que nos tornaram o que somos daí a diferenciar a separação entre a fé poética a suspensão do desigualdade como escreveu Couric que suporta um momento de suspensão da incredulidade para aproveitar os sonhos ou os prazeres da ficção e por outro lado o que Carlos Gilbo uma outra vez havia definido como uma fé histórica e que indica seria funcionando de um modo totalmente diferente esta fé histórica cito Ginzburg nos permite superar a incredulidade alimentada pelas objeções recorrentes do ceticismo referindo-se a um passado invisível graças graças a uma série de oportunas operações signos traçados no papel ou no pergaminho moedas fragmentos de estatuas erótidas pelo tempo etc não só permite nos como monstros chapela que citava construir a verdade a partir das ficções das fábulas a história verdadeira a partir da falsa mas como se sabe e são as últimas palavras se tal distinção se acha teoricamente fundada não pode e talvez não deve desfazer os laços entre a verdade histórica da história e sob algumas condições da ficção e a memória por um lado devemos pensar com Reinhard Koseleck que existem fortes dependências entre a experiência e o conhecimento entre as percepções ou a memória do tempo e as modalidades da escrita da história as três categorias da experiência que são a percepção de que não se repite a consciência da repetição e o saber das transformações que escapan a experiências imediatas correspondem três maneiras de escrever a história a história que registra o acontecimento único a crônica a história que desenvolve comparação analogia paralelismo como na historiografia do século das luces e a história entendida como permanência reescrita ou seja como fundada nos métodos de técnicas que permitem um conhecimento crítico que contribui para um progresso cognitivo acumulado que é a história como ciência histórica como se fundamentou a partir do século 19 e tal como escrevemos hoje em dia por outro lado a história não pode ignorar as violências que se esforçaram de fazer desaparecer não só as víctimas senão também as possibilidades de que suas existências sejam recordadas nesse sentido a história nunca pode esquecer o direito de uma memória que é uma insurreição contra a falsificação contra o esquecimento forçado contra a negação do que foi a história deve com a própria exigência de verdade suas próprias operações identificar o passado ausente ou apagado em os arquivos presentes nas memórias só assim seria talvez possível apaciguar as infinitas feridas que deixam em nosso presente um passado que foi a miúde injusto e cruel só assim a história como conhecimento objetivo pode desempenhar um papel cívico ético permitir o uso público de sua razão pelas pessoas privadas como escrevia Kant de Vassista Aufklärung e finalmente permitir e ensinar o exercício do julgamento crítico sem o qual não há democracia Obrigado Aplausos 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 Aplausos